Então bora lá, boa noite a todos, estamos aqui com mais uma live do Minecraft Dangerous Eu já cheguei a nível alto aqui, como vocês podem ver, o personagem não é a mesma, já estou com muito dinheiro, já estou com um nível alto Fiquei jogando aí nesse período, estou viciando um pouquinho nesse jogo Eu nem conferi se a tela está saindo a tela direitinho, mas está sim, está sim, tudo tranquilo E aí vixo, beleza? Eu já vi teu convite já, já vou entrar aí já Eu vou entrar, eu vou fazer o seguinte, tá gente, eu vou, por enquanto Eu vou entrar no mundo do vesco, tá? Mas tá beleza, e você aí, cara? Você tá? Eu vou entrar no mundo do vesco, mas caso alguém apareça aí querendo jogar, pô, querendo jogar, comecei agora, sei lá, pô, já estou upadão, quer jogar, entra aí, tá? Se for com o iniciante, a gente se junta na fase da pessoa, né? Deixa eu ver se já está girando ali um... Bom, eu tinha jogado ontem com ele aqui, não estou upadão, tá gente? Isso aqui é... Isso aqui é falsa, tá? Mas essa espada aqui é... não é boa, tá? Eu não ganhei ela ontem do nada, eu joguei off aqui, tá? Um beijo Bom, beijo, pode... deixa eu ver... É, pode puxar cara, suspeito, você não jogou comigo não, né safado? Pode ir por mim, pode ir já puxando cara, tem... tem enrolação não Ah, vou botar não cara, vou esperar o tempo acabar ali ó Como é que você conheceu? Bom, beijo, senão vai ficar limpa, não , você vai ficar com ele Você vai ficar com ele, não, você vai ficar com ele Sim, não por isso, você vai ficar com ele Pode ir 또 mesmo, que você vai ficar com ele Então, não vai ficar com ele Mas então, não vai ficar com ele Esta é a Forja Flamejante que o Arte Iladir usa para construir máquinas que devastam as vilas do mundo superior É preciso pará-lo, ataque com tudo e destrua essa forja E aí bicho, você vai ter que matar esse bicho sozinho aí, tá? Esse bicho grandão aí, ó Você tem que matar o bicho ali sozinho, cara, caraca É pra cá mesmo? Ah tá, você quer ir pra lá Eu não quero ir Eu quero testar essa espada aqui Eita Não, caraca, tu botou errado Caraca Estou perdendo vida no... Eu esqueci de recolher o mapa, né? Foi de desespero Eita Eita Não, caraca Meu logo tá infectado, deixa eu mudar uma coisa aqui rapidinho, eu fiquei em configuração de jogar outro jogo sem ser que, pera ai Deixa eu trocar aqui, não curti muito Ah, f*** Acabou? Acho que não tem mais nada aqui Nossa, é um corredor Não tem mais nada aqui, não tem mais nada aqui Não tem mais nada aqui Não tem mais nada aqui, não tem mais nada aqui Tem alguma coisa para cá? 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 Ah, droga. Tô voltando na raça. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não... Mas que bodega é essa? Eu morri Não entendi nada maluco Eu só quero acionar a parada Eu morri Não tem coisa pra cá Ah não Mas aqui ali é pequeno Aqui Uma plaquinha aqui de ferreiro Tá maluco essa bodega ai velho Não tem nada aqui né Não tem nada aqui né Não tem nada aqui Martelão Caraca Tá maluco essa parada ai tá Essa parada aqui é muito forte Ai cara Ai cara Tá maluco essa parada Ah o bicho foi pra lá né Tá maluco Tá maluco Seguindo E aí E aí Caraca, aqui tem que correr muito rápido. Onde está aonde? Está lá em cima. O que está fazendo lá? Não tem ninguém aqui, não sei lá. Só porque tem um negócio ali para acionar. Ele está voltando, então não tem nada importante não. Deixa eu tentar acionar aqui e lá. Esse aqui vai ser foda, você. Ai, que caraca. Foi. Acionei já. Entendi. Ah, pode ter coisa para ele ali, não é? Ah, caraca. Não sei que ia dar para matar o Creeper, mas foi o lixo que não deu. Ai, caraca. Nossa. É que está, a gente tem que passar para chegar no... Caraca, está aqui já. Caraca. Ai, caraca. Ai. Nossa. Mas eu caio. Aquele rolou do lado certo. Ah, cara. Vamos. Como... Não sei... Não sei que as pessoas, dependem que estivem, mas não é. Pô, o cara é muito ruim, velho. O cara é muito estetinho. O bicho vai atrás do porco lá. Não, bicho, que sacaninha, bicho! Não! Puta que certo. Ah não, eu vou matar esse porco. Pra sacanagem, velho. Pronto. O cara morri de novo. Eu consegui me curar. Caraca. Quase eu ver isso. Essa aqui, essa aqui, esse... Pô, esse lugar aqui foi horrível, cara. Pra ter que matar esses porco. Ai, caraca. De novo, cara. Eu não tinha visto que tinha um negócio pra eu explodir. ... ... ... ... ... Não termina ali, não é não. Ó, tem um outro caminho aqui, ó. Não vem aqui não. Volta aí. Pô, mas, peraí, a missão não erra ou não? Ah não, eu ia cravar a minha. Tá, vamos, se quer ali. Caraca, deixa eu ver a dúvida aí que eu fiz lá. Bom. Ah, deixa eu aproveitar e ver aqui. Eu tinha pego uma armadura aqui. Essa armadura vai ser melhor. Eu acho que é a que eu vou chutar, né? Ah, caraca. Eu perdi. Acho que é a que eu vou chutar. Eu vou chutar isso daqui. Hmm. Ah. 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 Bom. Estamos prontos agora. Eu não vou usar essa armadura ainda não. Não posso ver. Ah. 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 Ai, cara. 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 Caraca. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Cuidado, mas área dele ative bastante. Deixa eu testar agora, vai. Ai, cara. 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 E aí o 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 Ai. Ai, caraca, cara, putz, velho, caraca, cara, você escapa de dois, aí você vem e tem mais outra, velho, está chegando, tio, aí tem outra, filho, caraca. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Isso aqui foi até de boa Comparado a um outro que a gente enfrentou já, cara, isso aqui foi até de boa Tá, a gente tem que seguir o caminho, não sei se tem Pô, tem uma piscina ali, ó Tem uma piscina ali, ó Tem uma piscina ali, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Tá pegando fogo, bicho. A forja flamejante foi destruída. As máquinas de guerra dos Illages foram destroçadas. Tá aí, viu ainda, funcionando pelas paradas. Ele não fez nada. Ele só andou para funcionar e matou os inimigos. Funcionando, ele tá funcionando. O jogo tá mentindo aí pra todo mundo. O jogo tá mentindo. Gente, nossa, o que é isso? O que é que eu olhei? Ah tá, as flechas, eu pego flecha flamejante. Eu gosto muito não. Vou voltar com o lobo. Vou pelas estrelas de mim. Ah, falando isso, tem que vir jogar fora já, melhor dia, né? Gostei muito desse martelo aqui também. Nossa, é melhor que espada que eu tenho aí. Opa, ele já pq1 aqui. Opa, ele já pq1 aqui. O que é isso? E aí Cara, não gostei de nenhum mano Vou usar isso aqui É menos ruim, cara Deixa eu fazer o seguinte Ahn... Ela deve dar a espada, eu não queria mandar não. É tá, nível 32 não é melhor do que o machado mas... Acho que eu vou ficar com ela, cara. Vou usar ela, testar ela. Ela já é melhor que a espada, né? Ahn... Segundos... Já que eu não vou usar a espada, eu acho, provavelmente. Eu não vou usar... Não vou usar esse aqui também. Vou pegar os pontos, né? Segundo nível. Eu vou usar na arxa. Ahn... Tá, vamos ver quanto dinheiro que eu tenho aqui. Seis mil. Não... Eu vou arriscar, velho. Eu tenho muita sorte. Espada nível TP2, tá. Eu vou gostar da arxa. Tem uma espadinha aqui. Pofa, é difícil? Essa ali não é difícil não, pô? Fala um nível aqui ali. 33 de amanhã, 31. É, não vou comprar não. Não vou ficar pensando aí que eu tô. Bom, pode puxar aí, ô bicho. Nesta sala, há um poderoso necromante, o líder esquecido de um reino sem nome. O necromante impõe um cajado encantado, que tem o poder de invocar mortos vivos. Devemos destruir o cajado, antes que o Arte Iladiro pegue em suas pequenas e cruéis mãos. O que seria o fim de todos nós. É, tá. É, encontrei a tumba! Se a gente ta jogando Tomb Raider, não, pera. Ah, a água aqui tá bonito ainda hein. Fala coxa. Cara, a água aqui tá bonitona hein. Vamos lá. Caraca, que grandão. Morreu. Olha, tá vendo? Eu não comprei aquela armadura, só que o problema que eu saí é pior do que o que eu ganhei até. Já tá bugado, porque tá parecendo um zumbiguinho. Aí sumiu. É ilusão, pessoal. A gente tem ilusão. Ele é esquizofrênico. Certo. Vamos lá. Olha aí, coxa o cara no canto Puxa o cara no canto aí que dá certo Ai cara Ai cara Puxa 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 Tem bastante coisa para cá Puxa 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 E aí E aí Caraca Ai caraca Tá, essa parada aqui Fecha Tá, eu tenho Eu nem visto Eu pensei que eu vou pegar rápido E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o bicho está usando a mesma arma que eu. Vamos lá. 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 O que é isso? Eu devo fazer esse jogo aqui até mesmo no time meia, até mesmo no time vim, por aí já mesmo permiti, tipo, eita, só que eu vi que ele tem... Eita, agora que eu vi que passa pouca vida... Eu não vou for this... Eita, agora que eu vou for this... Ah, não adianta, ele não ativou, mas um pouco dele ativou a parada, tá ligado? Eita, caralho... Eita, caralho... Eita, caralho... A gente tá seguindo aqui pra cá, né? Não tem mais coisa pra baixo não... Eita, caralho... 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 Caralho... Nossa senhora... Ele sentou no... Um buraco de engime... Eita, ficou estranho isso ai... Mas... Vocês entenderam, porque vocês viram... Eita, caralho... Isso... Não tem mais tempo... Exculpa... É... Eita, caralho... Eita, caralho... Eita, caralho... Eita, caralho... Eita, caralho... O que é isso? 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 Vitória. Mas dá pra nem fazer mais um Pô, essa aí, essa aí foi boa, pô Pô, essa aí tava muito difícil mesmo, cara Porque, pelo menos, pareceu mais de burro que a outra Que a gente jogou antes Tô tentando ter paro Parece o Todden, vendo uma poderosa energia Perto dele Bom, essa arma aqui que eu tava usando é muito boa, cara Deixa eu ver aqui Essa aqui eu acho que eu tinha usado já, porque eu não gostei E aí E aí E aí E aí É, essa aqui eu não curti muito na outra vez Deixa eu ver o que tem aqui no martelo Nada de bom aqui também Nossa, um cara sortudo É, não tanto Mas no 32 eu não vou usar esse Agora eu vou guardar o martelo Agora eu vou guardar o martelo Porque eu vou usar esse martelo Mas não devo usar esse aqui Pô, eu queria um negocinho mais fortinho Eu vou pegar uma coisa aqui Pega uma coisa aqui Pensa se eu boto alguma coisa ali pra mexer Não quero Não quero Tem algo que eu quero melhorar Ah Ah cara, eu não tenho nada pra mexer aqui não Qualquer coisa Eu tenho que achar uma archa Tipo, maior A gente devia ter T2 Que tenha Mais de um encantamento Pra ficar boa mesmo Eu não vou upar o seu negocinho dela ali Eu não vou upar o seu negocinho dela ali Nem Bom Ô bicho, pode puxar Talvez essa aqui seja a ultima, tá Daqui da live, tá Na estátua do cara tem um sinal de transição. Você chegou ao abominável lar do Arte Iladir, o castelo de alto bloco. As salas estão repletas de soldados e feiticeiros, então fique atento e pronto para o ataque. Encontre o grande trono e enfrente o Arte Iladir. Já é a última fase do jogo? Acho que é a última fase do jogo. Já devemos zerar o jogo. Mais uma depois dessa. Ah, com o poder da amizade. Com o poder da amizade a gente pode ganhar. Olha, subi delega. Olha, subi delega. Essa habilidade de deixar os caras tordolados e caraca. Os caras tordolados e caras é muito boas. Alguma coisa deixou para trás? Não, não, não. Não, não. Não para até, the beginning da união, ou seja, eu não quero mais entusado. Não. Acorda que é o seu lugar não. Eu vou ter um palco. Eu vou ter um palco. Um palco de bate-alho. Um palco por vir. Um palco por vir. Um palco agora. Um palco por virulho. Um palco para fazer um palco estar bem perto. E aí Olha uma chata, tinha até uma que não apareceu uma chata pra mim o lugar da armadura ficou muito bom só estou doado por um tempo não 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 é só Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai caraca. Socorro, socorro. Desce, desce. Vamos lá. 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 Cadê o meu pão? Vamos lá. 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 Ah, tem uma chave aqui. Ah tá, tem um lugar ali. Caraca, como eu sabia que esse aqui é um lugar para dentro? Não foi o invocador não. Ah, tem uma chave aqui. Ah, tem uma chave aqui. Pô, agora tá passando as normas de feneltono aqui. Ah, tem uma chave 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 aqui. Ah. Ah. Ah, tem uma chave aqui. 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 Vamos lá. 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 Agora que eu vi toda a ensanagem que o Martela é muito ruim. O Martela eu achei ruim também quando eu usei. Eu não gostei também não. Vamos lá. 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 Ah, tem um negócio aqui... Estou tentando de um carro. As coisas é, o rei já pega o negócio no meio. Estou tentando de um carro, enfim... Estou tentando de um carro. Estou tentando de um carro caninado. E aí E aí E aí É para eu ter que colar Pô cara, essa minha junção tá muito boa, cara Eu tenho que conseguir uma archa nova Se ele ator doido eu vou deixar o cara pegando fogo e eu só fico batendo Ai caralho Vou destacar o lugar errado ali Tem uma coisa aqui em baixo O machado não é que nem a picareta É forte mas Só que o problema é que a picareta não pega a área O martelo até pega a área É que eu vou pegar O que é que é que é que eu vou pegar? É que eu vou pegar Eu vou pegar Eu tenho que ocupar esse negócio da abelha, cara, eu tenho que ocupar esse negócio da abelha ali, muito bom, cara. Ah, é só uma coisa de ar, ilusão, mas não, cara. Olha aqui, mano. Ah, era de que cara que tão fofa, mano. Demais. Eu não esperava mais. Caraca, cara. Espera eles virem, porque aí eles ficam atordoados, tá vendo? O que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz. Ah, não, eu esqueci. Caraca, meu irmão. O que eu fiz? O que eu fiz? Vamos lá, vamos lá. 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 Não tranquilo. Não vou entrar agora não. Eu estou terminando aqui com o asshole, po. É que aí a gente, tipo, Tem outras missões para fazer, Mas Missão da história, A gente vai terminar aqui agora. Vamos lá. Vou pegar mais de uma só para encerrar. Bora lá, bora lá. Obrigado pela raid, Matheusinho. Você é bravo, você tá ligado. Vixe, quando eu estiver batendo na escada, se eu ficar perto, eu acho que eu te curo. Eu vou te curando um pouquinho. Se eu ficar perto, eu não volto. Vai até o carro. Eu sou do outro cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele só não deve vir agora, Latozinho. Não, cara, quem é esse? Ele só não deve vir agora porque eu sou o coelho aqui na missão. A gente tá vendo o tempo todo os caras. É pra... é pra porque ele tem que esplorar. E aí E aí E aí E aí É só ficar atacando um carinha separado que eu vou me curar direitinho. Nossa porra Achou Aproveitar que eu vejo que parou ali. Eu acho que é da arma, né? Cadê essa aqui da cura, né? Pensando em... não sei, eu acho que vou melhorar não. Eu não sei, tem que ver também qual é o nível máximo da arma, né? Mas, olha o desempenho, acho que tá tudo bem com ele sim. E aí 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 Esses caras só deixam com escudo, só tem que tentar quebrar. Caralho, é um bicho brabo. É um bicho brabo. É um bicho brabo. Eu não sei se a minha habilidade está curando bem. Para mim ele está curando para caralho. Preciso recarregar a vida de vez em quando. Eu acho que agora eu não vou precisar. Porque... ... ... ... ... ... ... ... ... Cara, pra mim tem um cara aqui. O que está quebrando esses caras de estudo, os caras de estudo me atrapalham a fazer esses caras mais comuns aqui, ou atorduar eles, mas não tem. O que é isso? 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 Caiu a poção de dano lá em baixo Estou por aqui Estou por aqui A gente está... A gente está... Bravo Ah não, aqui é para a missão Ele está brabo aqui Os caras não seguram mais a gente não Está mago Está mago Achei ele bugou O que você tem que ser bugado O que você tem que ser bugado Se inscreva no canal Eita até você Entenda Vamos lá. Eu estava preso ali cara, que preso. Ah, cadê o bicho? 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 Vou ver se você não vai pegar nada do guarda ele não. Não tem nada a ver se pegar não. Ah, cadê o bicho? 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 O que é isso? 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 Entendi. Opa. 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 Os itens não mudam. Quando você morre? Caraca. Meu irmão. Caraca. Caraca. O que é isso aqui? Pó de choque, é todo inimigo de braço Que negócio foi esse cara? Caraca, o negócio é um absurdo cara, essa parada aí Ah, eu vendi alguma coisa errada então Não Pô, do nada cara, caraca, foi do nada Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar aqui Eu vou já encerrar aqui Valeu oi pela presença de todos Uma boa noite Cara, agora que eu vi que são quase uma hora da manhã Então Vou encerrando aqui É, eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Tá, porque agora eu já sei que eu vou zerar esse jogo Então, possivelmente eu não vou fazer outra live Mas se alguém quiser me manda mensagem Que a gente faz aí, jogando aí O mundo da pessoa e tal Mas eu já vou encerrando aqui já, tá, beleza? Então Valeu aí, uma boa noite aí E para todos E até a próxima galera Valeu, falou, fui! E aí Salve аб healing кровi E aí entrance E aí A E aí E aí E aí A